O Paulo Guedes falou uma vez isso, ele falou, cara, é muito fácil filmar um comunista e um socialista, demora só cinco minutos, porque é isso, a população... É só você entrar na PUC, igual eu. Você não vai pagar mala, você não vai pagar mala, né, fica bonito. Porque as pessoas são pobres, porque ganham pouco, então vamos aumentar na caneta o salário mínimo de mil para três mil reais. Entendeu? Pô, é injusto, as empresas estão cobrando aí a bagagem, estão lucrando milhões, enquanto os bancos estão cobrando juros muito altos, então vou botar um teto nos juros. Então é muito fácil. Existe sempre um segundo nível para você falar, olha só, isso vai ter consequências, a gente tem que pensar, não é bem assim, eu também quero que todo mundo ganhe mais. Eu não quero que ninguém pague caro pela bagagem. Só que aí tem as consequências não intencionais, né, que acontece, que é o que vê e o que não se vê, né. Um livro, esqueci o nome do autor liberal aí, Aquilo que não se vê. Então, você tem muitas boas intenções, só que tem sempre as consequências não intencionais. A Argentina é assim, né, a Argentina vai afundando e cada vez mais a população apoia medidas que afundam mais ainda. E aí tem, foi assim que surgiu um pouco o terraço econômico, aí que você falou da população que não entende muito, eu concordo, porque quem dominava os meios antes de comunicação monopolistas quase, só os jornalistas, né, ou às vezes o professor de história, de geografia, e esses caras em geral, não todos, é tudo uma luta de classes. Ah, o cara é pobre porque o outro é rico, é o grande quanto o pequeno, é o empresário quanto o trabalhador. Então, se vocês estão aqui empreendendo, vocês são gananciosos, tá? Aí começou a ter uma contra-revolução aí de gente com blog, que fala, olha só, não é bem assim que acontece. São os empresários que estão gerando os empregos, são eles que estão criando oportunidades, são eles que estão tomando risco e se der errado, esse cara vai quebrar, né. Então, acho que teve uma contra-revolução, eu acho que sempre foi isso, que a gente aprendeu na escola, né. É isso, capitalismo mau, pobre, contra o rico. O borghese, o... Exato, mas eu acho que está mudando. Capitalismo para principiantes, que, cara, detona o capitalismo. Então, eu acho que isso está mudando. A gente tem responsabilidade nisso também, eu acho que a gente tem que trazer tudo para a gente, né. Esse é o princípio do liberalismo, né, não esperar vir de fora e vamos fazer aqui. O que cada um de nós quatro aqui, vocês estão fazendo podcast, a gente busca fazer da nossa maneira também lá com o Narena e agora na política, o que a gente pode fazer. Sigam na Arena Podcast? Na Arena Podcast. Como é que é? É no YouTube? Na Arena Podcast. E tem Spotify também ou não? Spotify também. Está no Spotify, a gente está expandindo na Arena para outras vezes. Está no Xavier Vídeos? Xavier Vídeos. Se eu peguei a referência, não está. Mas se for demanda do mercado. É o Xavier Vídeos. O que é o... Perdi até a linha do raciocínio, mas o que cada um daqui pode fazer para mudar? Então eu busco, durante o mandato, dar o exemplo. Uma coisa que o Léo falou, que é o que eu falo para os esquerdas lá no mandato. Eu falo, cara, legal o seu projeto aí para dar dinheiro para todo mundo, né? Eu também queria. Legal o seu projeto. Eu acho que a sua intenção é boa, mas a consequência... Você é inocente. Vem cá, a consequência não é legal. E a gente comprar brigas e se expor e se desgastar para explicar isso. Eu tenho uma tendência, sem puxar para a minha responsabilidade, porque realmente a população eu acho que acaba virando massa de manobra. E para a gente que quer se jogar aí na arena, a resposta é nossa. Porque senão eu vou falar, está vendo? O Brasil está assim por culpa do brasileiro. O Brasil está assim por culpa do cidadão. O Brasil está assim por causa de um processo histórico. E um monte de vagabundo, corrupto e oportunista que assumiram a política e deixa as pessoas lá. Eles não trazem transparência, eles não discutem temas de desburocratização, eles vivem na mamata, vivem cheio de auxílio, de benefício, enquanto a população não tem nada. A hora que a gente entra e fura a bolha, a gente está botando luz sobre o desafio. Então a nossa responsa aqui de botar luz sobre isso, de mostrar que dá para fazer mais com menos na política, começa a alertar para as pessoas, opa, é o que você falou, a competição é baixa. A gente tem a obrigação de ser o primeiro, o segundo, o terceiro, top 10 do ranking. Mas a hora que a gente está lá, Pit, e mostra, as pessoas olham e falam, rapaz, eu não sabia que tinha tanto privilégio e esse cara corta os privilégios? Opa, vou cobrar do outro político para cortar também. E a gente começa a trazer essa consciência para as pessoas. Aquele negócio que o Denis falou de Xavier, eu lembrei de Denis Xavier. Até que o rapaz, o menino aí vai comigo lá no SFL, no evento com o professor Denis Xavier. Ele é bom demais. Ele fala o negócio da caverna lá, de Platão e tal. Os políticos e alguns jornalistas, porque tem jornalista que é bom também, o pessoal está dentro da caverna lá e eles ficam fazendo um monte de fantoche, mostrando o que é. E ninguém sai da caverna para ver o que tem lá fora. Ninguém sabe o que existe. A hora que você mostra, cara, você sabia que existe isso aqui? Você sabia que você trabalha metade do ano para pagar imposto e você deveria receber muito mais em troca? Ah, é verdade. Olha o quanto esses caras gastam no Congresso Nacional, olha o quanto dá para economizar.